e essa questão do abuso moral que você sofreu a questão é que por ser um escritório muito pequeno e eles são casados esse cara que me entrevistou é casado com a advogada há 20 anos ele cuida da parte administrativa e financeira do escritório e ela só advoga, ela é muito boa no que ela faz ela é uma das melhores advogadas na área de família e assim, eles tem essa relação íntima com os funcionários, como se fosse uma pequena família mesmo e a Maria, que está com eles há muito tempo, ela é canadense também são os três canadenses, ela tem uma personalidade extremamente frágil insegura e tudo então, juntando esses dois lados ele era super controlador com ela e ela ao mesmo tempo e a advogada não tinha muito tempo para falar também, era super seca então ela ficava muito pisando o tempo todo mesmo estando lá há tanto tempo e aí um pouco antes de eu sair de férias para o Brasil no final do ano aconteceu um episódio que ela pediu demissão porque teve um advogada estava na rua fazendo compras aí mandou um e-mail meninas, estou fazendo as compras de Natal não esqueçam de fazer isso isso e isso e uma das coisas a gente não tinha feito e aí a gente tentou ver porque a gente nem sabia o que tinha que fazer naquele caso e aí a advogada a gente mandou um e-mail de volta falando a gente não sabia que tinha que fazer isso a advogada voltou furiosa para o escritório ela também não sabia como que a gente ia saber se ela não soubesse e a gente era para montar uma pasta com documentos que ela citava numa petição só que ela não tinha feito a petição então não tinha como montar a pasta com os documentos adivinhando o que ela ia citar na petição enfim e aí ela ficou furiosa fez as coisas por conta própria saiu para o fórum para protocolar e a Maria desatou a chorar ficou chorando por duas horas tremendo e tudo e aí falou não vou pedir demissão amanhã era o meu último dia antes das férias do ano passado agora e aí ela enfim e aí no dia seguinte ela foi pedir demissão a advogada convenceu ela de que ela não ia achar um emprego melhor que eles davam flexibilidade para ela fazer a faculdade enfim e ela convenceu ela de não ficar e quando eu voltei de férias eu tenho lúpus né não sei se você sabe o que é uma doença autoimune sim então eu voltei é o pessoal pesquisa aí também não precisa me explicar o pessoal pesquisa o que é que você sabe sim aí eu voltei assim com o porque é uma doença que fica em período de atividade e fora de atividade eu voltei com ela em período de superatividade é de estresse né é quando um dos fatores que ativa é o estresse pode ser emocional ou físico também então no meu caso foi a viagem do avião mas foi muito cansativo enfim mas não veio ao caso mas eu voltei com o lúpus ativado fiquei doente tive que faltar dois dias e aí quando eu fui trabalhar eu fui dei bom dia e tal fui pra minha mesa e fui ver meus e-mails fui falar com a Maria o que eu precisava fazer eu tinha ficado três semanas de férias e mais dois dias faltado faltado no trabalho então eu tava assim eu tinha ido na segunda na terça e na quarta eu faltei eu fui na desculpa segunda e terça eu fui terça e quarta eu faltei na sexta-feira eu fui então era o último dia da semana e aí ele tava super estranho o cara comigo fechou a porta do escritório dele que ele nunca fazia e tal e aí eu queria conversar com ele mas eu esperei a oportunidade dele abrir a porta eu vi que ele tava fazendo umas ligações às vezes era normal mesmo enfim e aí a primeira oportunidade que eu tive eu fui falar com ele e aí foi muito ruim porque ele me falou que eu devia ir pra casa descansar que eu não tava bem falou o que que tá acontecendo eu tô te pagando pra você não trabalhar porque normalmente tem sick day né mas nessa empresa não tinha e eu tinha concordado com isso desde o começo e aí ele falou eu tô te pagando pra você não trabalhar aí eu falei bom não me paga eu não quero que você me pague os dias que eu não vim e aí ele falou mas ano passado você ficou muito doente também e eu tinha ficado doente um dia só então eu comecei a rebar que é o que eu tava falando eu falei não e aí ele falou que eu tava na defensiva eu falei eu não tô na defensiva eu só tô colocando pra você que não é isso que você tá falando eu sei os dias que eu fiquei doente foram esses por essas razões e eu pensei esse dia no feriado tal eu sabia tudo assim né e aí ele falou que eu tava sendo agressiva e falou que eu podia ir pra casa descansar que eu precisava e eu falei eu não quero ir pra casa eu quero trabalhar eu tô sem trabalhar há muito tempo e ele falou que eu vim eu entrei e fui me esconder na minha mesa eu falei eu fui ver meus e-mails eu priorizei o trabalho antes de conversar com você e a primeira oportunidade que eu tive e aí ficou nesse enfim e aí eu falei pra ele olha eu não gostei que a advogada veio falar com com a Maria sobre um caso que eu trabalho também e ela sequer se dirigiu a palavra a mim sequer dirigiu a palavra a mim não perguntou se eu tava melhor não falou do caso olhando pra mim também e eu achei isso estranho e aí a resposta dele foi she doesn't like rats aí eu achei peraí peraí calma essa parte como é que é ela não gosta de é então justamente eu achei que eu tivesse ouvido errado rats como assim peraí ratos é isso eu também não é isso que eu entendi é isso é isso como assim e aí assim o que ele quis justamente eu fiquei assim como assim como assim o que você falou não entendi eu acho que eu não entendi direito e o que ele quis dizer com ratos foi que eu cheguei no escritório e eu fui me esconder atrás da minha mesa fui me esconder atrás do meu computador eu não fui falar com ele e aí ele explicou ele explicou isso ele que explicando isso o que ele quis dizer com isso isso é foi até não sei tentando minimizar talvez não sei é mas aí o que aconteceu Dimitri eu tava muito sensível porque eu tava com o meu lúpus ativado eu tava me sentindo doente eu tinha tido febre alta dois dias fisicamente eu não tava bem eu queria muito lutar e trabalhar eu fui recebida dessa forma eu tinha visto a Maria ter toda aquela reação antes de eu entrar de férias e eu pensei bom ela tá aqui há seis, sete anos se eu deixar isso continuar mais cedo ou mais tarde eu posso me ver nessa situação porque eu deixo passar isso e aí qual vai ser a próxima e tinha a questão do contrato de trabalho também que a gente bateu uma vez feio por causa disso ele até me pediu desculpa porque eu queria um contrato de trabalho e ele não queria me dar e aí eu falei que eu não ia trabalhar sem contrato ele falou que contrato era pra quem não confiava e eu dei risada eu falei meu querido você tá falando isso pra uma advogada esse papo eu falei bem assim foi aí que ele não gostou eu falei essa conversa pode colar com uma assistente jurídica recém-formada não comigo entendeu quer dizer colocou a Maria mas comigo aqui não querer passar a perna em advogada é difícil tem que ser muito tem que ser muito ousadia pois é e enfim e aí já tinha essa questão do contrato já tinham outras questões assim que foram se acumulando e aí tinha outra questão também que a empresa do meu marido fica na Califórnia e a gente ia se mudar pra lá depois que a gente conseguisse o nosso PR eu meio que já tava pra sair também eu não ia começar nenhum curso aqui no Canadá e eu falei ah bom eu vou sair mesmo de qualquer forma a gente vai pros Estados Unidos então eu vou pedir conversar com meu marido e a gente achou melhor realmente enfim encerrar a relação assim se você quisesse essa é que assim o único detalhe assim que não tem uma prova mas essa fala dele eu acho que valia um processinho não valia? não o que você acha? advogado não processa advogado não processa o problema é que você é advogada não é você se queima muito na área não compensa a mesma coisa assim eu vou até te mandar depois o link meu marido fez um vídeo e a Disney copiou esse vídeo literalmente e ele não processou a Disney ele tem ganhado assim fácil você vai ver é muito óbvio foi o vídeo que ele ganhou Oscar e tudo e porque não compensa não compensa você não arruma mais emprego você fica queimado na área então assim o valor que você ganha não compensa o que você vai perder exato prejuízo que você vai ter exato é não imaginei também e assim no caso de ter sido seu primeiro emprego queira ou não é uma referência né eles vão vai ser usado como uma referência futura é melhor exatamente deixa quieto é melhor deixa quieto a história tá certo entendo e eu não sou eu não sou criança sabe assim não é meu primeiro emprego eu tenho eu tenho uma estrutura emocional forte suficiente tenho apoio em casa também foi um aborrecimento né o que eu passei eu prefiro enfim seguir em frente acho que não quando eu pedi demissão eu não coloquei isso eu falei que eram outras questões até assim assistir vídeos de como pedir demissão é eu só não sabia como pedir demissão é interessante eu estudo muito tudo que eu vou fazer admitir até pedir demissão não sabia que existia isso foi a minha novidade é assim o resumo da ópera que eles recomendam é pra você não lavar roupa suja a sua decisão já tá tomada não é negociável então assim não dê abertura pra eles ficarem se desculpando falando ah a gente vai fazer se você quer sair da empresa você fale eu vou sair da empresa saia com as portas abertas porque mesmo que você nunca volte lá você pode precisar de referência enfim nunca é bom você brigar né eu sempre digo saia bem exatamente você tem que sair bem na empresa por pior que tenha sido a experiência sai bem melhor você não tem nada a ganhar exatamente sei lá se você não vai processar e ficar milionária depois do processo tenta sair bem de qualquer jeito mesmo mesmo se você quiser processar você perde toda a sua razão ali na discussão você fala alguma coisa ah é não e não tem motivo é brigar exatamente bater boca não tem não existe não existe nada que justifique e vamos entrar agora na história na história das suas mães né como é que funciona isso porque assim é incrível assim no caso delas que pretendem imigrar com mais de 60 anos também né conta a história pra gente se conta conta a história porque também assim muita gente que tá assistindo pode se identificar até com isso né então é legal acho que vai ser um depoimento interessante vai lá tá então eu nem sei assim muito por onde começar elas estão juntas há 25 anos se eu não me engano ou mais ou menos isso elas têm uma recriação infantil elas moram em Florianópolis e elas têm a intenção de vir pra cá quando se aposentarem eu tava até dando aula de inglês pra elas mas elas estão muito assim dispostas né então elas não têm medo de começar do zero e nada o que diferencia muito eu acho importante também colocar dos outros pais de pessoas que eu conheço que estão aqui no Canadá e que não vêm que são famílias que estão tem uma condição muito boa no Brasil e tem um refúgio né ou uma casa de campo uma coisa assim elas batalharam muito a vida toda elas têm uma história bem assim de luta mesmo e elas não teriam alternativa senão a aposentadoria do governo que é muito pouca então pra elas o Canadá é um lugar que vai dar uma condição melhor pra elas do que elas teriam no Brasil depois da aposentadoria acho que isso encoraja bastante também elas são tinha uma recriação infantil dentro de uma ligada né a uma escola não sei se você sabe a pedagogia valdorf enfim e tem aqui no Canadá também em Norte Vancouver elas já chegaram a pesquisar pesquisaram como é a comunidade lojinha bazar como funciona então elas já estão bem engajadas assim mesmo antes de vir elas estão bem pesquisando e se preparando pra essa mudança e não tem medo minha mãe brinca que ela é cidadã do mundo ela não tem não tem medo é isso que é legal né isso que é legal tá tá pro que der e vier isso é bacana e a história da sua irmã também que você falou que a sua irmã também tem uma história de sucesso aqui também conta aí é a minha irmã ela é fisioterapeuta no Brasil ela se formou e logo veio pra cá não teve nenhuma experiência de trabalho lá e ela não tinha inglês nenhum ela veio com o namorado dela na época né ele era da área de dessa área de cinema também de enfim e ele ele veio com um emprego mas ela não tinha emprego ela arrumou um emprego numa padaria lavando louça foi o primeiro emprego dela depois ela foi babar e aí depois ela tava validando o diploma dela pra ser fisioterapeuta e no meio do caminho ela mudou de ideia e resolveu aplicar pra área de cinema também e aí ela implorou assim pra várias empresas pra deixar ela ser recepcionista foi difícil conseguir mas uma empresa deixou ela ser recepcionista atender telefone assim nada a ver com a área mas era dentro da empresa ela sabia assim alguma coisa só por ser ela tava há muitos anos ela ficou 12 anos com esse rapaz né e ela enfim via as coisas dele sabia a nomenclatura sabia algumas coisas né nunca tinha feito com nenhum curso né aí ela foi crescendo mudou de empresa e tal e hoje em dia ela produz um seriado da Disney ela ela é assim o cargo máximo no show ela que comanda tudo lá e ela é a producer né do show que é acima de todos acima dela só tem o dono da empresa e e é Monsters sabe eles vão fazer um é o maior show da empresa e e a e o cliente dela é a Disney né assim olha só que bacana hein muito legal e o inglês dela é perfeito assim muita gente conhece ela acha que ela é canadense porque ela não tem sotaque nenhum e ela fala pra mim que o segredo é imitar não ter vergonha de imitar porque ela imita direitinho quanto tempo que ela tá aqui 10 anos eu acho vai fazer 10 anos impressionante mesmo impressionante isso ela é muito assim ela tem uma história incrível assim e ela tá ela mudou totalmente de área ela começou do zero mesmo nem vou falar do zero ela começou do negativo né é porque não tinha nada a ver com a área dela né pois é é e olha olha que interessante você vê como ela entrou ela queria entrar de qualquer jeito entrou em qualquer vaga que tinha lá pra poder já estar com o pé lá dentro né e não só isso né ela teve que insistir muito ela teve que aplicar pra várias empresas não foi a primeira empresa que ela falou que queria ser recepcionista que deixou ela ser entendeu é enfim ela insistiu bastante mas hoje em dia ela é assim um sucesso um sucesso ganha super bem acabou de ser promovida de novo tá assim é super super bem super bem na área ela não podia estar melhor assim tudo que ela poderia ter conquistado ela conquistou e ela tá realmente assim no topo então acho que ela é meu modelo de sucesso e e a minha inspiração também porque porque ela me dá muita força também assim ela é a gente a gente é gêmeos né a gente tem menos de dois anos de diferença mas ela sempre que eu dou uma escorregada ela tá ali não mana vamos que é assim mesmo comigo foi assim que bacana não que bacana você tem uma você tem uma fonte de inspiração mesmo muito próxima né a gente tem que fazer nessa parte também né assim então muita gente vai falar ela teve muita sorte na vida não diria sorte ela teve força de vontade muito trabalho né quando ela era babá ela ela pedalava ela pode te falar os lugares exatos né mas assim eram duas horas no inverno no verão qualquer estação pedalava duas horas pra ir pro trabalho e voltar ganhava super pouco mas ela falou que ela aprendeu inglês de verdade com as crianças porque criança não repete não fala de um jeito mais fácil eu quero nem saber né pois é é difícil entender a criançada pois é nossa muito legal assim muito legal a história as várias histórias né assim foi muito motivacional foi realista foi bem pé no chão mesmo né muito legal essa entrevista a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto né mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra pros membros do canal Canadá Diário é uma entrevista muito maior que a gente fala sobre outros assuntos também a gente está utilizando esse sistema de membros justamente pra poder criar um conteúdo mais completo né mais detalhado que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso e conteúdo novo também é adicionado periodicamente além de você receber esse conteúdo exclusivo você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal é isso valeu pessoal e até a próxima tchau tchau